Para fazer então esse nosso bolinho de carne seca com mandioca, o que nós vamos precisar? Cebolinha bem picadinha, cebola picada, a carne seca já cozida, desalgada e desfiada, farinha de trigo, mandioca cozida, farinha de rosca, azeite e pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Bom, começando então, o que já foi feito aqui para o pré-preparo? Eu já dissalguei, eu dissalgo fazendo duas cocções na panela de pressão. Faço a primeira, jogo a água fora, faço mais uma e aí então até a carne ficar macia, essa segunda água eu guardo, porque eu guardo essa segunda água porque é nela que eu cozinhei a mandioca. Aí eu já desfiei a carne e já escorri a mandioca muito bem escorrida. E vamos lá então, primeira coisa, nós vamos dar uma refogada nessa carne com cebola, um pouco de azeite, a carne e pimenta do reino. Usa a pimenta do reino, deixa a pimenta mais forte para a pessoa usar depois o molho de pimenta, né? Isso aqui vou refogar, muito bem refogado. Enquanto refoga a carne, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar os fiapos da mandioca, vou amassar essa mandioca, vou dar uma boa amassada nela e vou adicionar farinha amassando até ficar o ponto do inhoque bem macio, tá? Vou lá fazendo isso. Bom, eu pus farinha até ficar um ponto do inhoque leve, gente, ó. Estão vendo, ó? Se eu fosse fazer inhoque, daria para fazer inhoque e a massa está bem leve, tá? Dá para trabalhar com ela tranquilamente, tá bom? E aí vamos adicionar aqui agora, ó. Vamos juntar o nosso refogado, a cebolinha. Ah, esqueci de falar uma coisa para vocês, importantíssima. Aquela hora que a gente acabou de misturar a farinha, a gente tem que pegar uma beiradinha e provar para ver o sal. Está perfeito de sal, porque a gente cozinhou a mandioca na segunda água da carne seca, tá? Aquela segunda coxão da carne seca, a gente cozinhou a mandioca nela. Então está o gosto e o sal adequado. Eu vou misturar isso aqui até homogenizar. Bom, nossa massa dá esse ponto aqui bacana, está vendo? Com bastante carne. Essa carne que a gente tem aqui, gente, desfiada, ela dá a liga na massa para a massa não desmanchar, tá? Vamos lá então enrolar os bolinhos. Não pode ser grandão, ó. Eu molho a mão, pego a quantidade aqui, ó. Faço uma bolinha, transformo no tipo um croquete. Vem para a farinha, direto para a farinha, que ela é uma massa mole. Ah, lembra do ponto do nhoque mole. Já acerto o formato aqui, ó. Ó. Está pronto o bolinho, tá? E assim eu vou fazer vários. Você que já assistiu esse vídeo até aqui e está gostando, clica ali, dá um gostei para a gente. Isso vai ajudar muito aqui o nosso canal. Bom, gente, então o ponto é esse aqui, ó. Já passado na farinha, ó. Está vendo? Ele não é duro, ele é macio. É o ponto do... É aquele ponto de nhoque gostoso, tá? E aí, a gente faz ele mais comprido, mais fino, porque como a gente usou farinha, essa farinha precisa cozinhar. Se você fizer um bolão grossão, a que fica lá no miolo não cozinha. Então, nesse comprimento aqui, ela é bacana, se quiser fazer bolinhas também, é bacana, tá? Mas eu quis fazer os... tipo croquete, tá? Como ele é molinho, a gente tem que ir pegando um por um e colocando aqui para fritar. Assim que dourar, eu retiro na peneira. A Zaeli dispõe de 500 produtos feitos com muito carinho para a gente utilizar. E você sabe por que que aqui na minha cozinha eu só uso produtos da Zaeli? Porque quando a gente vai cozinhar, se o produto tem de qualidade, tudo fica muito mais fácil. E na Zaeli, você pode confiar. E olha só que espetáculo, gente. A gente tem um bolinho sequinho, ó. Vem sequinho. Crocantezinho por fora e ele tá cozido por dentro. Porque demorou um pouquinho para fritar. E aí ele vai fazendo esse acabamento e cozinha a farinha por dentro. Olha lá, ó. Ó. Olha aí que delícia. Fumegante. Bastante carne. Bem recheado. Maravilhoso. Vamos provar? Hum... Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui cozinhando com o chefe Taíco. o que é uma coisa do que eu vou fazer. R� ¿ver? Legenda Adriana Zanotto